No mundo todo, diversos serviços que por padrão deveriam ser assinatura são gratuitos para o consumidor utilizar. Normalmente, esses serviços só tem como pré-requisito que você faça um cadastro, né? Você vai lá e abre uma conta. A partir dali você passa a utilizar e não tem mensalidade pra você. Esse formato se popularizou no mundo inteiro e no Brasil não poderia ser diferente. As pessoas estão acostumadas a usar os serviços como Google, Facebook, Instagram, YouTube, Waze, Gmail, Twitter, TikTok, todos gratuitos, mas com anúncios. Aliás, são os anúncios que pagam a conta. Acontece que alguém tem que pagar essa conta, né? Você pode até acreditar que por trás daquele seu aplicativo preferido tem apenas um escritório com alguns desenvolvedores, mas não é bem assim. Existe uma grande empresa por trás, muitas vezes com milhares de funcionários ao redor do mundo, como o caso do YouTube, do Facebook, onde existem dezenas de escritórios espalhados em vários países com muita gente trabalhando. Às vezes as coisas são mais complexas do que parecem. Em troca de você utilizar aquele aplicativo e consumir o conteúdo, a empresa te pede que você apenas assista algumas publicidades, porque são elas que pagam as contas milionárias dessas empresas. E dão lucro, afinal, estamos falando de empresas capitalistas, não é? Ao contratar o serviço de internet, por exemplo, para a sua casa, muitas pessoas acreditam seriamente que a internet é uma grande feira livre, só que gratuita, quando na verdade ela se parece mais com um shopping center cheio de lojas pagas e caras. Quando você usa um aplicativo que não tem propaganda, você não paga uma mensalidade e ele continua funcionando, como o caso do WhatsApp, do Telegram, saiba que de alguma maneira aquela conta tem que ser paga, não é? Então eles usam seus dados para ganhar dinheiro ao vender suas informações para empresas de publicidade. Daí os outros aplicativos do mesmo grupo te mostram essa publicidade direcionada. É assim que funciona, porque tem mais chance de você clicar e comprar o produto. É a publicidade que faz funcionar a grande roda gigante da internet gratuita. Infelizmente, as pessoas mesmo assim costumam tentar burlar essas propagandas usando bloqueadores, compartilhando sua senha da Netflix com outras pessoas, ou usando apps modificados que retiram esses anúncios. E é aí que entram as soluções aplicadas, como a da Netflix. Tema do vídeo de hoje. As empresas que oferecem serviços de internet precisam de dinheiro para continuarem abertas. Imagine se tudo isso fosse pago. Tudo fosse pago para usar. Absolutamente tudo. Gmail paga. Google paga. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Você teria que pagar. Seus joguinhos preferidos, Google Docs, Drive, os aplicativos de foto, todos pagos. Se cada um custasse R$ 9,90 por mês, já seriam R$ 100 de mensalidade para você. E olha que eu citei apenas R$ 10. Quantos apps você tem instalados em seu celular? Imagina se cada um custasse média R$ 10 por mês. Sabe quem paga essa conta? A publicidade. E você só tem que assisti-la. Cada vez que mais e mais pessoas bloqueiam a publicidade, mais coisas serão pagas no futuro. Bom, visto que muita gente compartilha sua senha da Netflix, outro problema para a empresa, né? Ela optou então por trazer um plano pago com publicidade e ainda bloquear os acessos simultâneos. Um plano mais barato que custará R$ 18,90 por mês aqui no Brasil. Esse plano chega em novembro. Dia 3 de novembro. E embora o valor represente uma redução no preço em relação ao plano básico atual, que não tem anúncios, 27% a menos, em cima do valor de R$ 25,90, que é o plano atual, mais barato. Mesmo assim, o preço da assinatura a R$ 19,00 por mês permanece mais caro do que o dos seus principais concorrentes. Como o Amazon Prime Video, que custa R$ 14,90 por mês. E o Apple TV, R$ 9,90. Porém, a Netflix tem mais conteúdo. Principalmente para quem está assinando agora, né? Que ainda não tem costume de assistir séries. Daí você tem um enorme catálogo para ver. Eu, por exemplo, já acho que já vi de tudo na Netflix. Daí, às vezes, você vai procurar e acha que não tem nem mais o que ver, né? Às vezes, eu passo semanas sem usar. Logo, vai ficando desinteressante e permaneceria um plano mais caro. Daí a opção mais barata com anúncios. Talvez seja uma opção interessante. O plano econômico do serviço de streaming estará disponível em mais de 11 países além do Brasil. A novidade não impacta os atuais planos e assinantes da plataforma. A empresa já havia anunciado que lançaria um plano mais barato com anúncios em abril desse ano. Você lembra? Até tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Segundo a empresa de streaming, a ideia é melhorar a experiência para o usuário final, conseguindo levar um plano mais barato para mais pessoas. Jeff, e o que muda na prática? E uma pergunta, né? Que até eu fiquei na dúvida. Como serão essas publicidades? Vai interromper o que eu estou assistindo tipo TV aberta? Seguinte. O plano básico com anúncios tem os mesmos recursos do plano básico normal. Aquele mais barato de R$25,90. Sendo mais barato. Também fornece a possibilidade de cancelamento ou alteração da assinatura a qualquer momento. A grande diferença mesmo, sabe? Está na modalidade mais barata receber publicidade. E a qualidade do vídeo, infelizmente, ser menor. Essa eu não curti. Porque será apenas HD. Ou seja, 720p. Nossa, Netflix. Sério, eu acho que vocês erraram aqui nesse ponto. Deveria ser um Full HD mesmo. Sério mesmo. HD sendo pago ainda com anúncio. Exceto se você quer apenas para assistir no celular, né? Aí tudo bem. Não vai fazer tanta diferença assim. Mas para TV, se for uma TV maior do que 55, por exemplo, uma TV dessa, de 65 polegadas, já faz diferença? Haverá ainda uma média de 4 a 5 minutos de anúncios por hora. 4 a 5 minutos de anúncios. Cabe uns 10 anúncios de 30 segundos, né? Mas, se for 4 a 5. As propagandas serão exibidas antes e sim, durante os filmes e séries. Ou seja, igual a TV aberta, igual o YouTube. Cada propaganda ficará em média de 15 a 30 segundos. Se forem 30, roda aí umas 10 propagandas por hora de stream. Se forem de 15, meu Deus, vai 20. Mas calma. Devem ser juntas, né? Tipo, ah, vamos para um intervalo comercial. Um combo de, sei lá, 5 publicidades de uma vez. Eu espero que a Netflix use o bom senso, né? E que... Aqui cabe um bom senso. Sei lá, 3, 4 propagandas. Divididas ali em um começo, um meio e um fim, talvez. Além disso, alguns filmes e séries também não estarão disponíveis no catálogo. Isso me preocupa, porque vai que seja justamente aquilo que você quer assistir. Devido a restrições de licenciamento. Mas a Netflix diz que está trabalhando nisso para resolver. Também não vai ter a possibilidade de fazer download para assistir depois. Ou seja, cheio de limitações. É um plano básico, mais barato e limitado. Para os anunciantes, a Netflix afirmou que eles poderão evitar que os anúncios apareçam em conteúdos que não têm muito a ver com a marca, né? Por exemplo, você não vai pegar um anúncio, sei lá, sei lá, algum anúncio qualquer e colocar ali em cenas de violência, pra estar sexo, nudez, às vezes não rola. Então, a plataforma divulgou que a partir do primeiro trimestre do ano que vem deve iniciar uma parceria com as ferramentas de verificação pra checar a visibilidade, validar o tráfego. Os anunciantes estão tudo bem, tudo certinho. A preocupação mesmo é com a gente no dia a dia. Vamos ver se funciona, né? Eu vou assinar esse plano assim que disponível, se estiver disponível, pra testar. E aí eu conto pra vocês aqui nas redes sociais, no canal JTMS. Aliás, segue por lá, em todas elas, é canal JTMS. Eu conto pra vocês minha experiência no dia a dia com o plano, tá? Talvez, depois de usar algumas semanas, eu traga um outro vídeo aqui contando pra vocês na prática, como é que tá funcionando, se tá valendo a pena, se não. Me conta o que você acha sobre isso, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê como sempre aqui no YouTube no próximo vídeo, então não esquece de inscrever-se no canal, deixando o like, compartilhando esse vídeo com alguém, você ajuda muito o meu trabalho também, tá? Você curte o canal JTMS? Deixa o like, inscreve-se e a gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.